Bom, então imagina que você é um engenheiro de um departamento de preparação de uma grande montadora e você até o momento estava tendo uma carreira bem sucedida em transformar sedãs sem graça e destemperados em verdadeiras máquinas de fritar borracha. E aí um desses dias você recebe um chamado para uma reunião com a executiva da montadora e nesta reunião os executivos te dão isto, um papel em branco. E eles ainda dizem mais, eles falam que você não deve mais preparar nossas caras, vocês devem agora fazer o próprio cara. Bom, os caras da AMG tiveram essa oportunidade e receberam esta proposta absurda e fizeram isso daqui, a SLS AMG. Então nesse vídeo vamos mergulhar nos detalhes dessa magnífica SLS AMG. Mas antes de começar o vídeo, considere agora se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixa a curtida se você gosta, assim como eu da SLS AMG. Como que você não vai gostar de um carro? Deixa a curtida, ela significa mais vídeos maravilhosos, assim como esta beleza aqui. E vem com a gente. Então para para lembrar agora quantas vezes na história tal oportunidade se apresentou. A possibilidade de construir tudo do zero, sem restrições, sem limite, all in. Imagina agora que você é esse engenheiro que não poderia negar uma oportunidade dessas, mas também você poderia ser o cara que ia acabar fudendo tudo. Mas palma, 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 não priemos cânico. Você não precisa mudar todo mundo para criar o novo. Tudo que você tem que fazer é olhar para o que os seus ancestrais fizeram. Porque eles também receberam uma missão parecida e eles foram muito bem sucedidos. Quando eles criaram coisas como a W06SSK, a W196 Flecha de Prata e a W198300SL Going. É, os seus avós eram muito bons nessa coisa de construir carros, certo? Então no departamento de aparências, a W197SLS é exatamente isso. Herança. E porra, merda, que carro maravilhoso. Então aqui na frente a gente tem essas fórmulas musculosas e essa frente com a queixada bem baixa e bem larga, que dá muita presença para o carro. E as lanternas, elas são integradas nas próprias formas do carro, sem quebrar as linhas e muito bem implementadas. Depois nós temos aqui diversos radiadores, assim como você vai esperar de um carro dessas dimensões. Nós temos vários radiadores aqui na frente, um enorme que é do arrefecimento do motor e mais alguns secundários para os sistemas hidráulicos. E ainda existe, além desse central, mais dois aqui na lateral, na caixa da frente da roda, para o sistema de arrefecimento de óleo do motor. E também lá do outro lado do carro, na outra ponta do capô, nós temos os fins. Então, estes fins ou aletas integrados com uma grade superior, naquele lado para fazer a captação do ar do sistema de recirculação da cabine, e desse outro lado, apenas estética. Mas ainda assim, dando uma forma e uma agressividade para o gigantesco capô desse carro. E muito bem implementada. Já aqui na traseira, nós temos essa traseira curta, com a janela traseira bem curvilínea, com o brake light integrado. Aí depois, passando, a gente tem essa linha bem caída, com caimento muito suave, da tampa do porta-malas. As lanternas, assim como os faróis, são integrados nas curvas desse carro e não quebram o design, as formas externas. Depois, aqui embaixo, nós temos uma luz de neblina inspirada em Fórmula 1. E junto do para-choque do difusor inferior, nós temos as ponteiras do escapamento integradas, tudo numa coisa só, numa massa única. E depois, o item de design mais marcante dessa traseira é o spoiler, traseiro integrado e ativo por velocidade. Ele vai subir automaticamente a partir de 120 km por hora, ou você também pode subir ele manualmente, apertando o botão lá dentro. Mas é aqui na lateral da SLS, onde a gente tem a característica de design mais marcante da SLS. Nós temos, por exemplo, esse capô enorme e a dianteira bem curtinha, e o que faz toda a massa do carro estar entre os dois eixos da roda. Todo o carro, na verdade, está aqui, concentrado entre os dois eixos. E eu também preciso falar desta linha, ou da linhagem deste design, que começa aqui na frente, e passa por todas as gerações de carros que vieram até então, e termina aqui. Essa linhagem que começou lá com os seus avós, e deve ser perpetuada conforme o tempo passa. E a SLS não ficou fora desta herança genética aqui, belíssima. Mas não termina por aqui. Ainda na lateral a gente tem muitas coisas deliciosas aqui, como a linha de ombro desse carro, que é bem baixa, bem musculosa. A gente tem basicamente um deck, dá para botar uma xícara de café aqui. Depois aqui a tampa do reservatório de combustível, que é feita de alumínio e inspirada em carros de competição. Depois nós temos o espelhinho, nesse formato bem elegante de cílio humano, talvez. E depois eu preciso falar aqui desta grade lateral muito característica. Tem bastante herança aqui de outros modelos da Mercedes. E aqui, na SLS não poderia ser diferente. Apesar dessa daqui, ela está entre a elegância e a agressividade, a esportividade. A gente já teve grades muito mais agressivas, como por exemplo da SLR, que era o irmão mais velho desse carro. Mas, continuando, nós precisamos falar aqui da roda dianteira. Já aqui na dianteira, nós temos uma roda de aro 19. Dentro dessa roda, a gente tem um bem grande sistema de freio, com uma pinça de seis pistões, com o logo da MG. E aqui, um sistema de aço, na verdade, um sistema bicomposto, com o hub de alumínio e o disco, a pista em aço, perfurada e eslotada. E nós temos também, como opcional desse carro, o sistema de carbon ceramics. Em alguns modelos, era um opcional e outros eram de série. Tem essa roda de cinco pontas, com ponta dupla, na verdade, acabamento diamantado. E o pneu aqui na frente é aro 19, 265, 35, 19. E na traseira, é ainda maior, só que lá é aro 20 ainda. E lembrando, pneus de aro 19, 20 ou até o aro 13, você só encontra lá em pneustore.com.br. Então, está precisando de pneus para o seu carro? Então, entra lá, pneustore.com.br e utiliza o cupom da Vanguard, o cupom NADAMAL. E aí, você vai ganhar um belíssimo desconto. E a pinça lá na traseira é de quatro pistões. Continuando. Mas é claro que eu deixei o melhor para o final, que são as portas inspiradas na 300SL Gawing, ou as portas de asa de gaivota. Para abrir, nós temos essa maçaneta automática. E quando eu abro... Então, é muito difícil você mudar todo o mecanismo de uma simples abertura de porta sem fazer alguns compromissos e criar algumas dificuldades no seu mecanismo. Então, foram que trouxeram bastante investimento de tempo e neurônios aqui para fazer com que tudo isso fosse bonito, mas prático também. Então, veja como que a gente precisa de pouco espaço para abrir a porta. Muito menos do que a gente precisaria aqui para um carro que abrisse as portas de um jeito mais convencional também. A gente tem bastante altura aqui. Aqui em cima, a gente tem por volta de um metro e meio de distância ao chão de clearance aqui. Depois, a gente tem o deck bem baixo. A gente tem menos de meio metro dessa parte até o chão e todo o acesso que a gente tem aqui é mais de um metro. E o que torna todo o mecanismo muito prático para você entrar no carro. E você entenderia isso se você tivesse, além de uma SLS, uma McLaren ou uma Lamborghini, por exemplo. São carros extremamente difíceis de entrar. Isso porque eles resolveram mudar todo o mecanismo da porta nesses outros carros também. Bom, fácil de entrar e quando a gente senta no carro, a primeira coisa que a gente tem a experiência é o próprio banco, que é um banco semi-concha com pretensões esportivas, diversos ajustes elétricos e alguns também pneumáticos, pneumáticos, como por exemplo dessas bolsas laterais. A espuma, a densidade está mais para o lado da alta densidade, é uma espuma mais dura, mas no ponto ideal aqui com a proposta de GT desse carro. Volante também de base quadrada, esportivo, mas de época. E por fim, a gente precisa falar também aqui, desse console central maravilhoso. Então, aqui no meio do carro a gente tem o console central, o larguíssimo console central, talvez um dos mais largos de todos, e tudo concentrado, tudo localizado aqui no meio. Aqui em cima eu tenho um sistema de multimídia e navegação antigo de época, que não envelheceu assim tão bem, a tela ainda é meio pequena, e também é muito parecido com outros modelos da época, a classe C, por exemplo, tinha algo muito parecido, assim como esses botões, os botões de opcionais aqui, com parque control, aquecimento de banco, o comando de climatização da cabine também é muito parecido com os outros modelos de época, mas aqui as coisas começam a ficar estranhas depois, como, por exemplo, a alavanca das marchas, que tem esse design parecido com mancha ou manopla de força, para motores à reação da indústria aeronáutica, e assim como o acabamento, o material escolhido para fazer o console, que é essa grande placa de alumínio fosca, que era a versão opcional desse carro, e a melhor, a outra seria fibra de carbono, assim como você esperaria, mas o alumínio tem uma característica, ou várias características muito marcantes, como o próprio toque, que é mais gelado, a superfície, que é mais rugosa, nós temos também uma questão sonora aqui, muito bacana, que nós só teríamos com o alumínio, e por último, também todas as formas arredondadas aqui, desse console central, juntando com esse couro macio, aveludado aqui, hum, é, depois aqui atrás também, a gente tem um console central escondido, é esse daqui, a gente aperta, e ele escorrega para trás, depois aqui, nós temos uma outra tampa, com um mecanismo de chave travamento, ali, a chave do veículo está lá dentro, e, ela é de alumínio também, e ainda existe um outro compartimento, uma espécie de bolsa aqui, e ainda, nós temos ainda o deck traseiro, e lá eu consigo ver o sensor de estacionamento, e as tampas também em alumínio perfurado, do sistema de som da Bang & Olufsen, que eu também tenho alguns tweeters aqui na frente, muito elegantes, e, bem característicos já, em sistemas automotivos, da mesma marca para vários carros, por último, eu preciso falar desses botões aqui, então aqui desse meu lado, eu tenho vários botões, que fazem várias coisas, como por exemplo, o botão de seleção de modos de condução desse carro, que configura suspensão, transmissão, motor, direção, entre conforto, esporte, esporte mais, modo manual, só nas trocas de marcha, e no final eu tenho um RS, que é o modo de partida assistida, largada assistida, ou Launch Control, ou Race Start, RS é isso, para você sair, fazer aquele zero assim desse carro, de 3.8 segundos, se não me engano, depois eu tenho o botão de partida, e ignição aqui do motor, um botão para selecionar, o modo esportivo, ou desligar completamente, o controle de tração, depois um botão só para ativar o spoiler traseiro, e por último eu tenho um botão AMG, que é configurável, e a gente tem um modo que você aperta, configura, e apertando um botão, está tudo do seu modo específico, por último a gente precisa falar, do belíssimo painel desse carro, então dá uma olhada nesse maravilhoso painel, desse carro, nós temos todas as luzes, por detrás de uma matriz pontilhada, muito bonito, o fundo na verdade ele é todo em alumínio, o padrão da Mercedes da época, seria um fundo preto, com letras brancas e iluminação laranja, mas aqui nós temos um fundo em metal, em alumínio, com uma iluminação branca, e formas bem arredondadas, linhas bem grossas, bem parrudas, tanto nas letras, na tipologia que a gente tem aqui, indicadores de combustível, e temperatura de óleo do motor, em graus Celsius aqui, a gente também tem o mesmo, piscando aqui no meio, num dash digital, e tem as funções que você vai esperar, ali da época, depois por último, nós temos ainda, o contagiros, que vai cortar, no caso da MG GT normal, ali por volta dos 7,400, 307,500 rotações, e do outro lado, eu tenho o velocímetro, que está indo até 360 km por hora, e por último, também, para o sistema da transmissão, nós temos esses LEDs aqui, que indicam, o final do corte de giro, e muito parecido, com o que a gente tem lá na Ferrari, que também possui, a mesma transmissão, vamos falar sobre isso, então. Bom, então eu podia terminar por aqui, somente, o design desse carro, as linhas, as proporções, e os materiais, já são o suficiente, para esse carro ser um sucesso, mas, para ele, ser relevante, e tentar vencer a competição italiana, no segmento de GTs, ele também precisaria, ter uma performance excepcional, e para fazer isso, muito trabalho, seria necessário, na parte de, leveza, e materiais desse carro, que ele, é feito, aqui no caso, de, uma espécie de monocoque, e monobloco, feito de alumínio, pesa menos de 250 kg, toda essa estrutura, que é bem leve, mas ainda assim, bastante firme, e rígida, depois nós temos, no departamento de distribuição, de peso desse carro, nós temos aqui na frente, um motor, com um cárter seco, que permite, com que a gente, instale o motor, numa posição, extremamente baixa, aqui do carro, aqui na frente, e depois ele acaba conectado, no centro do carro, por um tubo de torque, que armazena, um cardan, de fibra de carbono, extremamente leve também, e por último, a transmissão, que foi deslocada, aqui para a traseira, para ter um bom equilíbrio, ela também, fica bem baixa, aqui, faltou apenas, falar, da outra obra-prima, desse carro, que está lá na frente, que é o motor, bom, então para eu, abrir e mostrar, o motor, e também, o quão longo, é esse capô, dá uma olhada, eu vou botar o capô, em modo de serviço, dá uma olhada, onde é que está, o espelhinho, agora, ali na porta, que está aberta, agora, eu vou abrir o capô, e agora, eu vou botar o capô, em modo de serviço, bom, então aqui, no meio do carro, eu tenho, a primeira coluna, a coluna A do carro, isso significa, que eu tenho, mais de 50% do carro, reservado, só para abrigar, essa obra-prima, em forma de motor, aqui, esse V8 da AMG, ele está, instalado, numa posição, dianteira, central, extremamente baixo, isso porque, eu não tenho, o sistema mais, de, wet sump, aqui, ou, o cárter molhado, certo, eu tenho o sistema, de cárter seco, separado, então ele está enterrado, eu estou com a mão, agora, no cabeçote, aqui, e ele também, vem enterrado, aqui, muito próximo, do, para-brisa, então vamos falar, um pouquinho mais, das características, e das novidades, que nós temos aqui, no M159, bom, e aí você imaginar, que a Mercedes, iria botar, no seu, cupê GT, de fabricação, o seu, maior motor, e um dos maiores, motores da AMG, é aquele V12, V12, de mais de 7 litros, que, ocupa alguns carros, né, e nós temos, bastante espaço, para caber um V12 aqui, mas não, sendo esse, um veículo especial, da divisão da AMG, e a AMG, ter ainda mais, tradição, com os seus V8, cujo deslocamento, é maior, que o dos V12, aqui no caso, proporcionalmente falando, eles botaram aqui, uma versão, do, eterno, M156, um motor V8, de 6.2 litros, que ocupam, vários carros da AMG, esse motor, basicamente, é um V8, que fez história, e, provavelmente, um dos últimos, desse século, aqui, na verdade, a gente não tem, o M156, mais uma versão aprimorada, desse motor, com modificações, em diversos departamentos, falando, inicialmente, do próprio, sistema de admissão, que, no M156, na C63, na MA3, na S63, tem integrado, no mesmo bloco, de componentes, o plenum, as duas borboletas, o sistema de MAFs, e o sistema de filtros, tudo integrado, numa mesma caixa, aqui, como a gente teria, bastante espaço, eles modificaram, todos os componentes, de admissão, aqui, aproveitando, para retirar, os filtros de ar, e colocar eles, na carroceria, o MAF foi deslocado, agora, para essa posição, as borboletas, não estão mais espremidas, lá dentro, dos plenos, né, elas foram deslocadas, aqui, para uma posição, um pouco mais convencional, e todo o design, do pleno, desse carro, e as cornetas, e os intake headers, né, os dutos de admissão, foram redimensionados, junto com outras modificações internas, nesse motor, na parte interna, nós temos agora, pistões forjados, um virabrequim, e um, crank case, um bloco de motor, reforçado, e também, comandos, modificados, para que esse motor, junto de todas essas modificações, que eu falei, e ainda mais, com modificações, nos coletores de escapamento, que ainda não são, assim, coletores de Fórmula 1, parece que a MG, tem algum tipo de resistência, com isso, existem margens, para aprimoramento, a BMW, por exemplo, tem uma filosofia, completamente diferente, para esses coletores, mas ainda assim, todas essas modificações, feitas, para que, o M156, agora na sua versão, de cárter seco, e modificações, para que esse cara, tenha uma eficiência, volumétrica maior, em altas rotações, produza, por volta ali, de 563 cavalos, na versão de entrada, e até 620 cavalos, nas versões de Black Series, desse carro, e por volta, dos mesmos, 65 kgf de torque, que a gente, encontra em outros, modelos de motores, da família, M156, ou M159, essa, é o M159, ainda assim, um motor fabricado, a mão, lá na fábrica, de Afterbach, aqui, feito pelo, não consigo ler, Thorsten, Conner, Hognner, Honner, não, e aí, aqui na frente, nós temos, como a gente tem, o motor lá atrás, né, eles deslocaram, aqui para frente, o sistema, do cárter seco, com o tanque, de óleo, aqui, separado, a gente tem, uma linha de alimentação, que vem aqui pela direita, e entra aqui do lado direito, lado esquerdo do motor, desse lado, e uma outra, de retorno, com algumas bombas, de captação, no sistema de cárter seco, que é adequado, para você, botar o motor, mais para baixo, e aí, assim, abaixar o centro, de gravidade do carro, ele vai inclinar menos, né, ele vai ter menos, rolagem de carroceria, e também, é um sistema de competição, que a gente, não tem problemas, de alimentação, quando o óleo, está lá, que nem, um mar revolto, dentro do cárter, agora, a gente não tem mais, esse problema, existem algumas bombas, de captação, que conduzem o óleo, que está pingando, do motor, de volta, para, esse, enorme reservatório, aqui na frente, onde também, é localizado, o sensor, de, nível do óleo, vamos ligar o carro, vai, bom, então vamos lá, um dos objetivos, desse projeto, era fazer um GT, considerando, todas as limitações, de um projeto de GT, que eu já expliquei, aqui no canal, as dimensões, avantajadas, o peso, maior, natural, né, mas, ainda assim, fazer um carro, que fosse um GT, ágil, que tivesse agilidade, assim como eu expliquei, no, conceito, de posicionamento, dos componentes, fabricação, materiais, etc, e no final, eles conseguiram, realmente, criar, um GT, com muito potencial, bom, a intenção, aqui, não é, eu explorar, esse potencial, na verdade, eu estou retirando, esse carro, aqui, do meio do serviço, o cliente, concordou, em a gente, gravar, esse carro, aqui, para o canal, a gente começou, com, a gente, na verdade, está fazendo, vários serviços, nesse carro, o primeiro, que já está resolvido, foi justamente, nessa parte, de motor, o motor, apesar, de ser, um M159, que é diferente, do M156, também, tem problemas, muito semelhantes, ao M156, conforme, esse carro, vai, envelhecendo, que são, problemas de entrada, de ar, ali, no sistema, de admissão, que foram, localizadas, e eliminadas, né, mas, ainda assim, a gente tem, diversos outros serviços, que a gente está fazendo, aqui, para restaurar, esse carro, a sua glória, original, a gente tem, alguns problemas, nos chicotes, aqui, principalmente, no sistema, de SRS, estão sendo, agora, atacados, eu tenho, um cheiro forte, de combustível, aqui, no carro, inclusive, está incomodando, um pouquinho, aqui, eu e o Arthur, neste momento, o tanque, está aqui, atrás, né, o tanque, de combustível, uma bomba só, enfim, ainda estamos, investigando isso, não impede, da gente, fazer o teste, obviamente, e também, um outro problema, lá, no spoiler, que, não funciona, são todas, essas, investigações, que a gente, está fazendo, mas, para não, deixar, de registrar, a passagem, desse carro, aqui, na vanguard, ainda, assim, que, os serviços, que a gente, esteja fazendo, nesse carro, são serviços, mais de natureza, de manutenção, que, geralmente, são muito, mais difíceis, de gravar, e, mostrar, para vocês, na prática, né, são vídeos, que, geralmente, a gente, não grava, porque, são chatos, né, mas, a gente, não poderia, deixar, de passar, de registrar, uma SLS, não é a primeira, que a gente, precisava, registrar, uma SLS, e, ter tempo, para fazer isso, e, é isso, que a gente, está conseguindo, fazer agora, então, a exploração, dinâmica, desse carro, talvez, vai ficar, por um outro, vídeo, não é o intuito, aqui, mas, é, esse carro, está me lembrando, muito, a, em termos, de comportamento, dinâmica, a 599, que nós, gravamos, aqui, para o canal, né, carro largo, estou vendo, principalmente, esse, capô, gigantesco, aqui, na minha frente, é uma visão, muito interessante, eu acho, vou chutar, aqui, que esse capô, ainda maior, que de uma SL, é muito parecido, tem até, os mesmos, inlets, ali, as mesmas, aletas, mas, ele, me parece, ainda maior, então, uma experiência, dá para ver, a linha, de ombro, desse carro, aqui, indo para cima, né, no seu campo, de visão, são detalhes, que a gente, vai pegando, conforme a gente, vai, descobrindo o carro, né, bom, parte de motor, filé, resolvida, vamos continuar o serviço, não tem outras coisas, para ser resolvidas, então, é isso, senhores, uma coisa magnífica, SL, AMG, um GT, minha, categoria preferida, de carros, eu estou agora, dirigindo esse carro, no modo S+, e ele consegue ser, no Sport+, mais confortável, que a minha, semi-a3, no modo conforto, só para você ter uma ideia, da dinâmica, das forças, bem do cinto banco, ainda assim, meio duro, né, meio rígido, enfim, o carro muito bem resolvido, e é isso, senhores, esse vídeo, fica por aqui, eu sou o Guilherme, e esta, é a Vanguard, e o Guilherme, e o Guilherme, e o Guilherme, e o Guilherme, muito�를 ser,